Ei galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui com a minha vovó Oi galerinha Tudo bem galerinha, com vocês? Produção, depois você põe replay? Põe replay, eu posso Vavó Oi galerinha Gente, hoje a gente vai fazer o desafio do slime ensinando a vovó a fazer slime A vovó não sabe a gente fazer slime A Laurinha vai ensinar a vovó e vai fazer o desafio Imagina quem que vai sair melhor nesse desafio E gente, a gente vai fazer com 3 cores de corante A gente vai fazer corante em palm Isso Vavó, sabia que dá para fazer slime com canetinha? Nossa, que legal Você pinta o slime assim com a canetinha Ai que lindo, dá para a gente fazer o próximo Depois a gente faz um dia, gente Se vocês deixarem bastante likes nesse vídeo e deixarem comentários Faz slime com canetinha A gente vai fazer O 2 também a gente pode fazer se vocês quiserem Com certeza, só vocês colocarem aqui embaixo nos comentários para a gente fazer que nós vamos fazer Gente, a gente não achou um tubo grande de cola Então a gente comprou dois Um para mim e um para a vovó mesmo Isso Vavó, para quem não sabe é assim Primeiro a gente pode fazer a mistura? É Pode fazer Vavó, não sabe Eu vou estar aprendendo Vai Gente, eu vou fazer a mistura de água boricada com bicarbonato de sódio que vai ficar o ativador Você quer que eu vou voar para você? Sim, por favor Bicarbonato Opa Caiu o colar, gente Ai, gente do céu Ai, como que abre esse negócio? Deve abrir Deixa eu ver, mamãe Pode ver isso? Não, não pode Vou abrir Vou abrir Tirar a tampinha Tirar a tampinha, né? Para a Laurinha Ai, gente Saiu Vamos apriar Vai pôr tudo, Laurinha? Não Olha, pessoal Laurinha está colocando aqui a água boricada Acho que está bom Agora o bicarbonato Põe uma só colherzinha Quer uma colher só? Meia Deixa eu abrir para você Espera aí Deixa eu abrir aqui para o Valor Vou abrir, mas não abriu totalmente Então, Laurinha Põe meia colherzinha? Meia colherzinha? Sim Vamos lá Tá bom Um pouquinho só de colher, né? Agora mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com as mãos Já derrubei aqui, eu montei no chão Só isso, Laurinha? Só Interessante Eu nunca fiz slides Gente, vovô, chega? Vamos lá, vovó? Vamos E agora? Qual a parte que a gente passa? A gente vai despejar a cola Abrir a cola Vamos pôr a cola Vai despejar toda ela, Laurinha? Sim Bom O pote da Laurinha Nosso pote é brasileiro Olha, vovô Laurinha, vovô Oi, vovô O pote Dá oi para a câmera, vovô Não quer, gente Ó, vovô, vai dar assim, ó Aperta de um lado Aperta do outro Aperta de um lado Aperta de um lado A vovô aperta do outro Gente, vai dar um slide grande até Opa Tá soltando um bundinho, gente Vovô Você espera Espera a gente fazer aqui, vovô? Se você pegar o O pão e a salsicha O pão e a salsicha É que os filhos de perno, né Laurinha? É Comem pão com salsicha toda tarde Então vovô chega e dá pão com salsicha Por isso que eles ficam latindo daquele jeito, né Laurinha? É Olha, gente Tá enchendo Sai toda a minha cola Acho que já tá bom, vovô, né? Eu acho Sai toda a sua A minha saiu Eu acho que sim Agora, gente A gente vai pôr o corrente Sortear três cores Depois Depois, no final A gente põe o rito Você quer fazer o slide primeiro, vovô Depois põe o corrente no final Melhor, né? A vovô não entende muito Olha, gente Tá cheio de bolinhas E agora? Como que faz? Pra que serve? Agora a vovô pega assim, ó É Pouquinho assim? Uhum E vai pôr nosso pouquinho Eu vou colocando no meu Na minha cola? Sim E agora? A vovô tá prendendo, gente Então vocês aprendam com a vovô E mexendo Hum Colocando e mexendo? Sim Até desgrudar do fundo Olha o meu Já tá virando Gente, será que a vovô vai dar certo? Tem que mexer bastante Até começar a desgrudar Ele vai desgrudar? Sim A vovô, você já tá desgrudando Igual o meu Vamos ver, gente Eu vou colocar mais um pouquinho Vamos lá Fica cabelo, gente É só pôr creme Eu gosto de dente Creme de cabelo mesmo Olha, gente Olha o vovô meu É, o seu tá mais uma vez que o da vovó Não? Nossa O da vovô já tá virando, gente O meu, olha, gente Tá começando a desgrudar Olha Gente, a vovó não sabe mais Como funciona, né? Mas olha o da vovó Ó Olha e o segredo de pôr água boricada É pra quê? Pra ele soltar? É, pra ele começar a soltar do fundo e dar uma consistência Ah, é? Olha o meu, olha, gente Agora a gente tem que pôr a mão da água, vovó Ah, é? Será que você acha que o meu precisa pôr mais água boricada ou não? Sim Mas vamos pôr mais A Aurinha falou que pôr mais Então vamos pôr É duro, gente É, fica pesado, né Aurinha? Vou deixar a outra colher Ai, o cabelo da vovó foi no meio Tá vendo o cabelo da vovó solto aqui, né? É, o cabelo da vovó solto, gente Gente, é muito duro Olha ali, tá vendo a câmera Não foi terremoto, não foi É o slime Olha, gente, vai ajudar Ó, aqui da colher hoje dá pra pegar com a mão O segredo é ele soltar e pegar ele com a mão Gente, ela tá saindo Olha, vovó Olha, gente, o meu, ó Tá saindo já do fundo, ó Do fundo do potinho Ai, eu vou botar na verdade Laurinha, põe mais pra acabar de sair, é isso? Não, agora não precisa mais, agora é só mexer Veja aqui, você acha que o meu também precisa? Ah, você precisa Precisa um pouquinho? Ele já tá mais soltando do que o seu, vó Vou pôr mais um pouquinho, gente Eu acho que agora tá na hora de mexer com a mão, vó É Você acha que o meu também? Gente, o meu soltou do fundo Nossa E aí? O meu ainda não é muito Olha, gente, ó Olha o meu Soltou tudo E agora, Laurinha? Pega e mexe com a mão? Sim, vó Olha que legal, gente, o meu Tem que mexer Olha o meu Olha, vovó aprendeu Primeira vez que vovó faz slime E aí, Laurinha? Tá um pouco grudento Mas, ah, já tá precisando de mexer Olha, gente, que legal O meu não tá mais grudando na mão E agora, posso pôr Ai, meu, tá grudando um pouquinho ainda Posso pôr aqui um pouquinho de licarbonato na mão? Pode Ó, vovó tá fazendo do jeito da vovó Ai, tá grudento Olha o meu não Não Gente, primeira vez já tá ótimo Olha, gente, que legal É muito bom, né, vovó? Nossa, que consistência ótima Olha Olha, gente, vovó saiu todo daqui, ó Todo, todo, todo O meu ainda não Olha Vou molhar um pouquinho mais aqui Ó, vovó não sabia, né? Mas eu acho que a cor do carbonato aqui, ó Ele vai saindo Olha, o meu não tá mais grudando Não, né? Olha, gente, que da hora, Laurinha Adorei Adorei Eu também É a primeira vez, gente, que eu faço Tá super macio, meu Deixa eu ver o seu, vovó Olha Nossa, gente, tá super macio Que da hora, gente Muito legal Gente, muito boa a consistência E se ele colocar espuma de barbear, gente Fica meio fluffy Ó, gente Ó, da Laurinha também saiu todo, né? É, ó E aí, Laurinha Onde vai entrar o corante? O corante Você põe o slime do potinho Volta ele pro potinho? Sim E vai sortear três cores Olha, ó Olha o slime da vovó Laurinha, olha o slime da vovó Uou Olha o meu Ai Olha o meu, gente Olha a olhinha da Laurinha Olha o slime Agora, gente Vamos sortear três cores do corante Pode ser sem a venda mesmo de olho fechado De olho fechado? Sim Já acabou a minha consciência, filha? Já tá ótima, vovó Olha, gente Ai, amei Amei Ó, vovó, eu fecho o olho e você vai falando Esse, 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 esse Quando eu falo para, você para Tá Vai Esse Não Esse Não Esse Não Não Esse Não Esse Ai Acho que sim O rosa Ai, acho que vai ser muito bom Vai Agora o último da Laurinha Esse Esse Não Esse Não Esse Não Esse Sim Gente, não sei que cor isso aqui não Cor de vulgo eu não foge É um vinho, gente E agora Como que faz, Laurinha? Tá Agora eu vou colocar o meu slime Eu vou colocar isso aqui no meu? Meu Deus Laurinha, como que eu faço? Só colocar um pouquinho? É, produção chegou Oi, produção Estamos aqui fazendo slime Ó, gente Vamos colocar um pouquinho do meio Um pouquinho de cada, Laurinha? Sim E aí mistura primeiro? Não Põe as três cores Não põe tudo Um pouquinho, né? Põe as três cores e depois quando tu põe as três misture Ó, gente Ó, primeira cor Segunda cor da vovó Olha, gente A segunda cor da vovó Um pouquinho E agora A gente vai ver qual fica mais bonito, né, gente? É Ó, meu Deus, caiu Agora, gente O verde da vovó Ó Já vou mexer Vou mexer Gente, caiu um monte do verde Nossa Olha, gente Que legal Vai mexer com a colher ou com a mão? Um pouquinho com a colher Depois já vai com a mão Pra não sujar tanto, né? Ah, vamos com a mão mesmo Gente Que coisa que vai dar Acho que vai dar roxo Olha, gente Que legal, viu? Ai, que lindo, meu O meu vai dar roxo Nossa, meu Ficou muito legal Olha Olha Que ela tá monstruoso Parece Assim Aqueles filmes de terror Aquele Vestir Dinodinho Dinossauro Olha, gente Que da hora Olha, meu Nossa Ficou muito legal Olha soltando, olha Olha Nossa, Larinha, meu Tá muito boa a cor Minha mãe não deu Uma cor Não deu a cor certa? Não A ideia de que vai ficar roxo Da Laurinha tá meio estranho Olha o da vovó, gente Olha o slime da vovó Olha a produção Que lindo Olha o meu, produção Tá meio ega Laurinha, e agora? Terminou o seu aí? Não, o meu ainda não deu a cor certa Então vai, Laurinha Que o meu tá terminando O meu tá quebrando Acho que precisa de um pouquinho de creme, viu, produção Será? Precisa não, por favor É, ó Tá quebrando, ó É, precisa sim Põe no almoço ativador demais Eu não pude O meu tá ótimo O meu tá ótimo, ó O meu não, ó A vovó ganhou o desafio Não, não é Essa é o mesmo que deseja Ó a vovó Da vovó aparece uma geleca Vovó Você quer a campainha ativador? É, ativador Passa de dente ou creme? Ô produção, pega um pouquinho de pasta de dente Pra nós, por favor Produção, tá experimentando todos os fingers japonês É, a gente fez um vídeo, gente Olha Nossa, gente, da vovó até Ó o meu tá ótimo Ó a cachorro da vovó de slime Gente, olha a cor que deu a minha Olha a minha Olha, gente O meu tá parecendo Tem vida própria o meu Ó, meu Tá querendo Olha Gente, o seu A vovó deu uma cor muito linda Gente, tem linda também, viu Obrigada, produção Agora eu vou pôr um pouquinho de pasta de dente Gente, pra mim Gente, o meu Modesto a parte O vovó não sabia fazer slime Mas agora vovó Ó Faz slime melhor que qualquer um Olha, gente Ó, olha slime da vovó Ó Olha Laurinha do céu Que lindo Vovó Faz uma coelhinha Pra se achar também, né Vovó nunca fez slime Então Eu também não Olha Laurinha ensinou Ó, Laurinha é ótima professora Ensinou a vovó direitinho, né Laurinha Ó, olha o meu exato Olha, gente Olha, olha Olha, olha Olha sozinho Ó Olha Laurinha Olha Laurinha Ai, gente Que legal, olha Muito legal, Laurinha Ó Eita Melhorou, Laurinha? Não Dá Laurinha não tem solução Tem que pôr mais um ativador Vovó Põe aqui pro meu, por favor Ó Eu vou pôr já no meu O glitter Tá, Laurinha Gente, acho que o Fio só tá de dente E me virou um eca Eu fiz pôr só de dente Agora vamos pôr glitter aqui, Laurinha Fica brilhoso? Precisa? Sim Tá tão lindo o meu Que eu nem tô querendo pôr glitter, gente Ai, eu não olha A Laurinha ficou meleca Gente, resumindo Vovó ganhou o desafio do irmão Não, calma Ó, ó, ó Quem sabe, sabe fazer slime, gente Ó Tá se achando Ó, olha O da Laurinha, gente O da Laurinha virou meleca Não, comente assim no meu slime Ai, Laurinha Olha que da hora Vou pôr Gente, como o meu já está finalizando Não, vou pôr mais aqui pra mim Laurinha, não vai Não vai dar ponto o slime da Laurinha Então, vovó, já sei Tá Vovó, vou pôr Põe a bofina do seu aqui no meu Não, o quê? Só um pouquinho Não Pra dar o ponto Dá o ponto A Laurinha quer pegar o meu slime, gente Não é Um pouquinho assim, ó Olha, gente Olha Olha o slime da vovó Olha o slime da Laurinha, gente Não tem jeito Eu vou fazer espaço de dente demais Também Eu falei pra você não colocar, Laurinha Olha aqui Aquela Laurinha Ai, gente Não Não vou pegar no slime Eu me recurso a pegar no slime da Laurinha Vovó, dá um pedacinho Não, Laurinha Põe aqui mais Não adianta pegar o meu Porque o meu Porque o meu Ele já tá no ponto Se você misturar, vai dar Vai Olha a minha Olha, gente Tá dando ponto Agora a da Laurinha Isso Deu roxo Da Laurinha deu roxo Gente, o meu ficou muito bom Olha Agora ficou com as manchas roxas O que a da Laurinha Que a da Laurinha pegou lá Ninguém mandou tocar no meu Olha lá, gente Olha Muito bom O meu tá dando, gente O meu tá dando, gente Acho que esse meu, Laurinha Eu vou dar de presente Para o Arthur Não, é meu A Laurinha errou o dela O do meu Olha, gente Que bolona de slime Olha, que lindo Não errei não Olha lá A Laurinha saiu da mão já Olha, deu trabalho Mas tá acertando E aí, Laurinha Como que tá? Olha, gente O meu é muito bom, hein Vou tentar fazer uma coisa Põe todos pra lá Nossa, eu tô até vazando A espalhadora Olha o meu O meu foi muito bom, gente Eu não sabia Que eu era tão boa Sem fazer slime Olha Aí, gente A avó tá se achando Deixa eu ver Muito bom, né A avó Seu tá bom também, agora É Agora, gente Vou tentar fazer uma bolha Como assim bolha, Laurinha? Mas vamos colocar o glitter Vamos colocar o glitter já, Laurinha Vamos Calma, eu só tô fazendo um teste Com a bolha Não, o meu já tá bom Eu já Tô feliz com o meu slime Pronto aí? Calma Não fiz a bolha Ah, a da Laura tá bonita aí Ai, meu Deus Ó, gente Você estica assim, vovó? É Pra fazer a bolha, ó Você estica, olha E Meu slime não tá fazendo boa Não Meu slime tá demais Tá até fazendo bolha, gente Meu slime Muito bom Ai, cara, vai lá Gente, olha a cara da Laurinha Olha, olha Olha lá, Laurinha O meu está com quebradiços Tá, né Vamos colocar o glitter Será que o glitter não vai deixar quebradiço? Não, Laurinha Laurinha Laurinha, não vai deixar quebradiço? Não, não tem nada a ver Gente, então Agora, pra completar a belezura do meu slime Eu vou colocar glitter Vamos lá, Laurinha A vovó está se achando Enfim É assim A vida Vovó Vovó Laurinha Laurinha Vamos Nossa, eu tô legal agora, Laurinha Vai, vovó Eu vou ser a Tiaga Aqui são as... Vamos tirar... Gente, ia nascer uma bagunça aqui Meu Deus Uma Peraí, Laurinha Vai Você sorteou? Sim Não, você sorteou não A Laurinha já passou na perna a vovó A Laurinha não sorteou Não, não, não Tá bom Tá bom Eu vou perguntar pra você Igual eu fiz a outra Vocês viram A Laurinha passou na perna a vovó de novo Vai São quatro glitter, gente São dois pra... Dois pra... Dois pra cada um Um azul Um prateado Um... Eu acho que é rosa E outro vermelho Vamos lá Laurinha Oi Vou perguntar Tá Gente, vou pôr pra cá Que a Laurinha é trapaceada Vai Este Ai Ai, meu É porque eu tô com o tênis Tá, vai Laurinha Vai Ó, gente, ó Laurinha Oi Vai falando Este Ah, não Este Ah, não Este Sim Então, gente Laurinha pegou o... Mais um, mais um, Laurinha Vai Vai Este Não Este Não Este Acho que sim O rosa e o prateado pela Laurinha Ai A vovó ficou com o azul e o vermelho Eu queria o azul Jogo é jogo Vamos lá Vamos E agora, como faz? Vou pôr em todo A vovó vai pôr um pouco Só que a vovó não é muito exagerada, sabe, gente? Porque vai que, né? Vou pôr no pote, né? Ah, não Tá cheio de vadão Vai ficar muito Dobra aqui Ó Se a Laurinha fizer estragar meu slime Por causa do glitter Vou ficar muito brava com a Laurinha Não estraga Agora eu vou pôr o vermelho Olha, gente Tá bom, viu? Tem que misturar primeiro Olha Olha Não aparece muito glitter, né? Não, não aparece Acho que não precisa o glitter Olha, Laurinha Ah, Laurinha Não adianta pôr o glitter, gente O glitter some, ó Olha, Laurinha, meu Ó O meu tá com glitter, gente Gente, olha isso Mas não aparece, ó Ele já é brilhoso Por si só ele já é brilhoso, Laurinha Meu tá estourando Olha isso Olha, pessoal Meu slime ficou lindo Não vou pôr muito glitter O meu tá parecendo glitter É Eu tô com medo de pôr muito glitter No meu ele tá tão boa a consistência Eu tô com medo de perder a consistência, gente Ai, gente O meu tá maravilhoso E aí, Laurinha? Eu nunca fiz Ó, vocês vão escrever Deixar aqui na descrição Qual slime Vai, vai ser o seu? Não Não, você tá pôr Não, tá Deixa eu ver Ó, pega a consistência do meu Ó, o da Laurinha também tá legal, gente Ó Ó, o da Laurinha também Tá uma consistência boa Só que o glitter some, gente Não adianta o glitter Olha Ai, Laurinha Isso também ficou legal, ó Então, vamos mostrar os dois pra eles Ah, o meu ficou mais malinho Ficou Vamos lá Gente, e se por isso eu pôr Fica fluff 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 Fica fluff Gente, vamos lá, Laurinha? Vamos Ó, o meu Faz aí com o seu Eu acho que o meu A cor ficou mais bonita Porque, ó, gente Ficou roxo Olha Menino E olha o da vovó, gente Que da hora Misturar Eu vou acompanhar o meu Hulk Misturar Aí, Laurinha Olha Vem aqui, Laurinha E não gruda Não mesmo Vem, Laurinha Vamos mostrar pra eles aqui Olha, gente Ó Olha o meu E olha o da Laurinha Olha Olha o meu, gente Que lástico Olha Uh Vovó Bom, galerinha Foi isso, Laurinha Feito A Laurinha que tá corrigindo dela Mas, pessoal Até o próximo vídeo, né, Laurinha? Então, Laurinha Laurinha Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Até, gente O próximo vídeo O meu ficou um pouco Duro Mas da Laurinha ficou bom, ó Estão todos legais Os dois tão bonitos, tá? Viu, gente? Tô parecendo um estilingue A gente vai fazer outras lágrimas Depois de canetinha, né, Laurinha? Por que o meu ficou laranja? Porque você misturou as coisas Laurinha Só faz bagunça, gente Tchau, galerinha Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Ativa a notificação Se você está clicando no sininho Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau